Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Mais um programa aqui direto da cabanha Amarilo Com meu amigo Betinho E hoje aqui do lado desse fina flor de cavalo O Mone, como é que é mesmo o nome dele Betinho? Noble Mone Noble Mone Esse cavalo tu tem a tempo já Betinho? Esse cavalo eu já tenho há oito anos já Eu comprei ele com sete meses E ele é o pai das minhas potrancas Dos potros que eu já vendi E vendo coberturas dele Com esse cavalo eu paguei parcelas da faculdade da minha filha Puxa que coisa linda Betinho Então é uma parceria tu e ele de fundamento E ele já te deu várias alegrias Muitas alegrias Mas a minha maior alegria é lá com os filhos do Duda Lá e na cabanha do Duda Um grande amigo meu que eu tenho E aonde ele ficou um tempo lá com o meu amigo Giló Aonde fizeram sucesso lá Devido a mansidão dele E a característica da raça corte milha é a mansidão Então para um cuiudo Com essa mansidão com as ergas do lado É indescritível o valor E montaria? Bom? Ele é bem mansinho de montaria Eu praticamente domei ele no início Depois teve um rapaz que montou para mim em 60 dias O Alexandre Cardoso Mas quem domou ele no início de baixo Botou os arreios e enfrenou foi ele Com a baia ali ele já tirou algumas crias? Já quatro crias e ela está preenha de novo agora De quatro cavalos registrados na BQM em São Paulo Três são fêmeas Isso tudo tu transformou em dinheiro Exatamente Tudo a gente vende para poder dar manutenção na cabanha Que legal Betinho Que coisa linda teu trabalho Mas o mais importante é as coberturas que eu vendi É onde eu paguei a faculdade da minha filha Até eu conto isso Até para enaltecer um pouco ele também E mostrar É muito legal Doble Money Esse é um pingaço de lei Montaria do Betinho E o patrão da cabanha amarilo Então Este programa foi sobre o Doble Money E a gente vai ficando por aqui Deixando um abraço apertado para todos vocês E até o próximo programa Se Deus quiser Aqui na estância floreia Potrada e guadaluca Fletes premiados da boca De sentar no cantagalo E um moro por regalo Que sentado estou num trono É meu orgulho de ser dono Deste florão de cavalo Deste florão de cavalo